Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aí no canal, deixa eu baixar o volume do rádio aqui também, volume do celular, tô com o Uber aberto aqui, vamos para mais um vídeo aí no canal pessoal, estamos aqui no Distrito Industrial de Jundiaí, deixei uma passageira ali na Tetra Pak e vamos passar ali pela Sadia, então antes pessoal, deixa eu pedir para você se inscreva no canal, ative o sino de notificações, se você não está inscrito, se inscreva, ative o sino de notificações, deixa o seu like no final do vídeo, seu comentário, ajuda muito a gente a crescer aqui no canal, tá bom pessoal? Pessoal, tô aqui em Jundiaí, no Distrito Industrial, olha esse pôr do sol, maravilhoso, maravilhoso, vamos passar aqui em frente a, estava na Tetra Pak, empresa de fabricar garrafas pet, né, essas coisas, coisas de plástico aí, eu liguei o ar-condicionado aqui, passei a garganta, já senti a garganta aí pessoal, e olha esse pôr do sol, olha que maravilhoso, né? passar pela, pela, pela Sara Lee, que é a fábrica de café, e depois a Sadia, né, aqui a Hellman Tyson, que é a, a empresa que fabrica fitas Hellman, né, que para é para nós, para passar, ok, deixa o pedestre passar, vamos embora, final de tarde, um dia bonito pessoal, um dia hoje quente, mas não tão calor assim, né, bateu 31 graus a máxima aí, não passou disso, então não foi tanto calor assim, mas deixa eu fazer um negócio aqui, pessoal, preciso passar aqui no posto, dar uma lavada nele, no carro que eu tô, o carro tá, tá muito sujo, vamos ver se tá aberto o posto aqui, a parte de lavagem, se tiver aberto, não tiver muito carro, gente, para pra lavar, se não tiver, muito, se tiver, a cama, tem três carros aí, acho que eu vou, deixa eu ver aqui, tem três carros na frente, deixa pra, acho que eu vou lavar aqui, pessoal, deixa eu dar uma pausa no vídeo aí, aqui, eu vou lavar o carro, depois eu volto aí, falar com vocês, só uma pausinha, bom pessoal, saí agora do posto de gasolina, tô passando em frente aqui a sadia, demorou lá bastante pessoal, demorou bastante, e aí eu tô com várias para São Paulo, mas e pra São Paulo, agora não é bom o negócio porque chegar lá eu não vou rodar porque tá tarde, eu preciso voltar pra casa pra dormir, porque amanhã cedo eu vou pra Atibaia, né então eu não aceitei as viagens pra São Paulo tocou algumas pra Campinas também, mas tocou duas mas não deu tempo de eu aceitar porque ainda tava lavando o carro mas a de São Paulo eu não iria aceitar de jeito nenhum porque se fosse mais cedo eu iria ficava rodando um pouquinho lá, né mas essas horas aqui eu ia chegar lá, ia voltar pra trás vazio, então não ia compensar não tá certo? bom, é tô chegando aqui eu vou dar um pulinho aqui na casa dos meus pais só pra dar um oi ali eles moram aqui perto e aí vou continuar trabalhando vou tentar pegar o Uber até Vinhedo aí pra não voltar vazio, né e fazer um dinheirinho a mais aí tá certo? bom, demorou bastante lá tinha dois, tinha três carros na minha frente mas os três carros demoraram pra lavar, né mesmo na máquina ali porque os caras capricham, né eles passam pretinho passa pretinho, seca o carro a máquina faz a lavagem geral depois eles vão e fazem o detalhe assim por fora, né só por fora eu gosto muito da lavagem desse posto aí por causa disso eles fazem no detalhe passa pretinho, seca bem limpa os vidros, né então agora o carro tá limpo e vocês podem ver que o vidro tá bem clarinho agora bom pessoal, eu vou encerrar o vídeo aqui se você gostou deixa o seu like seu comentário se inscreve no canal também se você não está inscrito aí ativa o sino de notificações e é isso daí pessoal Deus abençoe você sua família aí dê muita saúde a vocês e até o próximo vídeo aí se Deus quiser tchau, tchau pessoal um abraço